Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos. Às 8 da manhã de hoje, em todo o Estado, iniciou-se uma paralisação dos servidores do Judiciário. E aqui em Caxias não é diferente, onde cerca de 100 servidores estão participando desta paralisação de 24 horas, encerrando, portanto, amanhã às 8 da manhã. Na verdade, é uma continuação da greve ocorrida no mês de agosto. Eu estou aqui com o Antônio Coutinho, que é diretor do Sindijus Maranhão. Coutinho, as reivindicações da greve de agosto foram atendidas? Em partes, boa tarde, em partes foram atendidas, que foi a implantação do índice dos 21,7, da decisão judicial transitar e julgada no STF. Mas aí não pagou, a gente não recebeu ainda retroativos, que o Estado repassou para o TJ e o TJ não pagou retroativo. E o outro ponto também nosso é a questão do pagamento da reposição das perdas inflacionárias, que a Assembleia derrubou o veto da governadora e ainda não foram pagos, que é um direito de todo servidor público. Quais as reivindicações agora, no momento? Nesse momento, as nossas reivindicações é pagamento da reposição das perdas inflacionárias, pagamento do retroativo dos 21,7, a nossa luta contra a PEC 63, que, em 2013, que institui quinquênio para a magistratura e também por melhores condições de trabalho em todos os fóruns do interior do Maranhão e da capital. No dia de amanhã, quando fizer 24 horas, se vocês não forem atendidos, qual o próximo passo? No próximo passo, o sindicato convoca uma assembleia para os servidores debaterem e nessa assembleia será feito encaminhamento se a gente vai deflagrar novamente uma greve geral ou que medidas serão tomadas diante da atual administração do tribunal, que, por sinal, é uma administração desastrosa em relação ao controle financeiro do Tribunal de Justiça. Obrigado pelas informações, Coutinho. Obrigado a todos e à equipe da Sinal Verde. Ok, Ricardo, com você aí dos estúdios.